Fala aí pessoal, aqui é o Venux Extreme trazendo um vídeo chamado Don't Starve Together Bom galera, eu acabei de criar um mundo e coloquei o server aberto Não sei se alguém vai entrar Coloquei pra 4 jogadores, eu e mais 3 E está livre de senha, o nome do server se chama Venux World Mas só vai estar aberto agora, quando eu estou jogando Quando eu terminar de jogar, é claro que não vai estar aberto Não vai adianta vocês voltarem aqui pra tentar me encontrar E cara, eu achei coisa muito interessante nesse Don't Starve novo Olha esse bicho aqui Eu vou fazer ele me seguir Ele vai quebrar a pedra pra mim Olha velho Por onde ele passa, ele destrói Só que está muito repleto de bichos Droga Eu vou sair daqui, eu vou sair daqui galera Eu vou sair daqui porque está muito cheio de bichos E tipo, bichos fortes Que atiram na gente De longe Deixa eu pegar aqui uma comidinha Que eu estou sem comida Mas pelo menos eles Nos deram pedra E nos deram Droga, ele vai parar de me seguir não Beleza, parou de nos seguir galera Porém tem outro deles aqui Eu não sei porque está cheio deste bicho Deixa eu ver se consigo fazer uma picareta já Falta-me gravetos Eu nunca vi, sempre falta flints Mas pra mim faltam gravetos Eu vou vir aqui embaixo, vou pegar o gravetinho Pra gente poder fazer a nossa picareta E poder começar a sobreviver Por aqui galera Já conseguimos fazer a nossa picareta Eu vou ver se consigo fazer alguma fogueira Ok, precisamos de grama E madeira a gente já tem Vou pegar aqui uma graminha Porque daqui a pouco eu vou ficar de noite E o monstro do pântano Vai nos pegar galera Vou pegar aqui mais esses flints De início O fundamental Vocês pegarem É sempre Gravetos Flint E essa grama aqui Essa espécie de É uma grama velho É uma grama Não deixa de ser uma grama Temos aqui o buraco Da minhoca Vamos entrar no buraco da minhoca galera Só pra ver onde vamos Beleza Entramos no buraco da minhoca Eu espero sair num mundo Melhor do que o que eu estava Beleza Eu saí perto dos porcos Se eu tivesse carne De aranha Eu daria pra eles comerem E eles virariam meus seguidores E tipo de noite Na noite de lua cheia Esses porcos Viram zumbi Opa Já vai ficar de noite Deixa eu fazer aqui uma tocha Deixa eu fazer também aqui uma Não dá Droga Eu acho que aquele mundo Que eu estava Era melhor Eu não vou me afastar muito Desse buraco da aranha Desse buraco da minhoca Não galera Olha Alguém matou um pouco Oh Oh Olha galera Aqui está muito mais perigoso Do que lá Ih morreu 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 o porco Mas tem aqui carne de porco Galera Eu vou pegar Vou tentar pegar Vou tentar ser rápido o suficiente Não peguei Ele vai atirar em mim Errou o tiro Errou Errou Eu não vou conseguir pegar a carne de porco Que está ali Droga Eu vou entrar no buraco de novo Vou entrar aqui Galera Vou entrar aqui A minha sanidade Vai maldito Morrei Maldito Restar sinal Bom É bom que vocês veem Como que é O nosso Spaw O Spaw De um mundo De De serva Não serva Eu acho que vou sair No mesmo lugar Que eu nasci da primeira vez Não sei Vamos ver Vai fazer o loading Vamos jogar agora Com essa menina Caso a gente não tenha fogueira Caso ela não tenha fogueira Ela acende no escuro Olha só O Spaw Bom Eu vou aqui pra cima A gente começa A gente perde todos os nossos itens E com ela Nós começamos aqui Com uma Uma garrafa de querosene Que dá pra gente colocar fogo nela Vamos pegar aqui alguns gravetos Alguns flints E tentar voltar Pras nossas coisas Vamos pegar aqui gravetos Eu acho que eu já consigo construir Alguma coisa Consigo Eu fiz primeiro O machadinho Galera Porque a gente consegue Quebrar Pegar Essas árvores E a picareta A gente não vai Fazer ainda Mas é boa também Excelente Sempre peguem A semente Galera Pra vocês plantarem Tá Não Pra plantar Vamos plantar Beleza Porque vocês cortarem Muitas árvores Derrubarem Muitas árvores Vem o guardião Da floresta Opa Tem ali um bicho Daquele ruim Vem o guardião Da floresta Galera E ataca E tipo Ele é muito grande Droga Esse cavalo É chato Deixa eu ver se eu consigo pegar Flint o suficiente Pra fazer uma picareta Porque aqui tá cheio de pedras Que a gente pode Picaretar elas Quebrá-las Pra fazer Nossas outras ferramentas Eu espero Eu acho que ninguém Entrou ainda no server Não Só estou eu Só estou eu Aqui no nosso servidor Eu acho que ninguém vai entrar Eu acho que eu já consigo Fazer uma picareta Tem aqui Essa pedra Que vai dar bastante ouro Porque ela tá Olha Com detalhes em ouro Dourados Essa pedra Eu acho que ela dá ouro Galera Mas é fácil Vamos fazer aqui um teste agora Picareta pronta Equipamos E vamos minerá-la Beleza Deu nos dois ouros Foi boa a mineração Aqui na Nessa aba de cientista De ciência Dá pra gente fazer uma máquina Que nos permite fazer Muito mais coisas Galera Armas diferentes Ferramentas diferentes Armaduras E coisas do gênero Eu já fiz Há muito tempo atrás Uma pequena série De Don't Starve Será que esse bicho Vai vir atrás de mim de novo? Vai velho Isso aqui é o que? Dá pra eu entrar aqui? Não Beleza Ainda bem que o bicho Ficou lá pra trás Estamos entrando Nesse bioma de palha Isso que eu ia dizer Tem esses bichos Não ataquem Não os ataquem Simplesmente não os ataquem Ih, os porcos vão morrer Ih, estão atrapalhando Os porcos todos Eu vou lá Vou pegar a carne deles Pra mim Bate neles, porquinho Carne podre Que o porco Dropou Beleza Temos uma carne Já, galera Vamos sair daqui Já temos uma carne Vamos fazer Atropelar Essa pedrinha Aqui pra gente Pelo menos Então Já que eles estão aqui Atropelha uma pedra Beleza Ai, droga Tem ali o cavalo marinho também Meu Tá muito hardcore Esse Don't Star O primeiro Que eu fiz a série Ele não estava assim Tão difícil Vocês podem ver Tem muitos mobs Querendo nos atacar Ele tava dormindo Eu passei longe dele Ele ainda me atacou A distância que ele corre É pequena O que é bom Vamos ver se ele quebra Duas pedras pra gente Vamos ver se ele quebra Duas pedras Beleza Pelo menos Vamos ter minério O suficiente Ah, ele volta Pra casa Se ele se afastar Muito de casa Ele volta Beleza Pelo menos Podemos usá-lo Pro nosso benefício Eu não vou voltar Muito ele bralache não Porque eu não quero Que ele me ataque Eu vou dar Essa carne aqui Não, não entra não Eu ia dar a carne de porco Pra ele Comer Infelizmente ele não quis Eu consigo fazer isso aqui Consigo Fazer uma Tocha Beleza Porque Se a gente ficar no escuro Vai vir o monstro da noite Como tem o guardião Da floresta Também existe O monstro da noite Que nos ataca Caso Eu tenho uma coisa pra comer Eu tenho uma cenoura pra comer Que nos ataca Caso fique muito Completamente escuro Esse Don't Starve Together Ele é bom mesmo Pra jogar com amigos E multiplayer Ele é muito difícil Ele é hardcore mesmo Eu não sei porque Ele tá Tão cheio de mobs Assim Por aqui Vamos minerar Essa pedra Beleza Nós estamos tendo Cada vez mais itens O que vai nos possibilitar Construir As nossas novas armas Deixa eu ver O que eu posso fazer Posso fazer alguma Não Ainda não posso fazer Nada daqui Também não Eu queria fazer Uma corda Meu Nossa Preciso achar isso Meu Uma armadilha Deixa eu subir aqui Um pouquinho Não tem mais nada Beleza Vamos seguir o nosso caminho Vamos quebrar Essa pedra aqui Que está diferente Vamos ver o que Que sai dela Tá Saem pedras normais Os que saem ouro Ai Eu tô cheio de coisa Galera Beleza Vamos comer essa cenoura Vamos comer essa plantinha Beleza E agora Já podemos pegar Os outros itens Que tem por aqui Caído Isso aqui é diamante Meu Não Moonhog Pedra da lua Nossa Nossa Não vou pegar esse cogumelo Porque exige cogumelos Opa Tem ali uma aranha Então vamos fazer o seguinte Galera Cadê o nosso machado Tá aqui Vamos mexer na aranha Mas a gente não tem espada Vamos deixar pra atacar ela Ai meu Deus Tem aquele bicho ali Que atira Um raio na gente Onde que a aranha estava Ela veio aqui de cima Não foi Deixa eu passar aqui Pelo cantinho O porquinho tá aqui dentro Opa Tem outro ali Meu Droga Acordou Vai me dar um tiro Ó que aranha Ai meu Deus Por que eu não consegui Bater nela Eu ainda levei um chute E vai ficar de noite Agora não vou poder lutar Com ela não hein galera Não vou poder lutar Com ela não Porque aqui Tive que equipar A minha tochinha Pra gente não ficar Caraca Será que dá pra fazer Outra tocha Dá Posso fazer até uma fogueira Beleza Bom Isso é bom Podemos fazer até uma fogueira Bom Enquanto a gente tá com a tocha Nós podemos andar por aí A fogueira vai nos limitar A estar parado No mesmo lugar Por isso não vale a pena A gente tá Com uma fogueira Eu ia dizer que sou Opa Já dá pra gente fazer Alguma coisa aqui hein Já dá pra gente fazer Uma armadura Uma saia Maldito E aqui precisamos de ouro Madeira galera Mais duas madeiras A gente consegue Fazer uma máquina Científica Ali Machi É Máquina científica Beleza Vamos ver se a gente Encontra aqui Alguma árvore Pra gente cortar Ai Cavalo maldito Minha tocha Tá acabando Galera Minha tocha Tá acabando Peraí Beleza Craftei outra Tá com 5% Vai acabar Eu vou botar Essa aqui logo Beleza Ela acendeu automaticamente O que é É muito bom Vamos partir Aqui pra cima Nossa velho Nesse Nesse bioma Que a gente tá aqui Não vai ter Beleza Podemos tirar Essa da nossa mão Nesse bioma Que nós estamos Não vai ter Árvores Pra gente Pra gente Craftar Aqui Aqui sim Nesse bioma De palha Não Só vai ter Aqueles búfalos Fujam Dos búfalos Não mexam Nos búfalos Apenas A menos Que vocês Estejam Muito bem Armados Galera Tomar aqui O blueberry Vamos plantar Aqui Beleza Já tem Aqui Duas pessoas Tem o Pereira E tem O Vic Vamos ver Se a gente Consegue Encontrá-los Galera Droga Vamos fazer Isso aqui Eles já Estão Eles nasceram Estão com Coração Cheio Nós Já não Estamos Tão Cheio Assim E vamos Fazer Nossa Máquina Científica Eu acho Já temos Deixa eu ver Sim Já podemos Fazer A nossa Máquina Científica Galera Já vamos Poder Fazer Cordas E coisas Assim do Gênero Vamos Deixar O corpo Lutar Ali com Eles Vamos Ver Se a gente Acha Esses Dois Caras Novos Que entraram Aqui Galera Vamos Pegar Isso Aqui Beleza Peguei Uma Carninha Ui Quase Que me Acertou Quase Que me Acertou Eu não me Recordo Bem Onde Fica O caminho Do Spawn Mas A galerinha Tá por Aqui Quando a gente Chega Muito Perto Deles Aparecem Um Circulo De onde Eles Estão Eu vou Tentar Dar Carne Para Aquele Porco Para Ver Se ele Me Segue Ah O pvp Tá Desativo Porque Dá Eu não Quero Atacá-lo Eu não Quero Atacá-lo Give Toma Toma Calma Vou te Dar Carne Não Entra De Casa Virou Meu Amigo Não Is Good Claro Que é Bom É carne Do teu Irmão Seu Canibal É Bacon Calma Toma Vira Meu Amigo Seu Maldito Por que Tu não Me Virou Meu Amigo Acho Que Entrou Outra Pessoa Não Saiu Ah Ele Vai Morrer Droga Ele Podia Morrer Eu Dei Duas Carnes Para Ele Galera Maldito Porra Como Posso Ver Seus Movimentos Vamos Quebrar Só Isso Aqui Para A gente Ver O que Está Aqui Pedra Estranha E Quebrou Nossa Picareta Porém Podemos Fazer Outra Não Não Temos Sticks Não Temos Sticks Suficientes Para Fazer A Picareta Eu Queria Realmente Encontrar Esse Jogador Que Entrou Aqui Nosso Server Galera Isso Aqui É Carne Eu Não Se Os Porcos Ir Do Droga Beleza É Aqui Perto Que A gente Está Eu Lembro disso Nós Passamos Por Aqui Olha Que Maneiro Uma Fortaleza Galera Será Que A gente Consegue Atrair O Cara Para Quebrar Isso Aqui E A gente Poder Entrar Ali Vamos Ver Droga Não Ele Não Quebra Ele Não Quebra Esse Essa Cerca Que está Aqui Mas Eu Vou Entrar Ali Eu Acho Que Ainda Vai Consegui Entrar Opa Tem Um baú Galera Tem Um baú Aqui Opa Beleza Aqui Ele Não Entra Aqui Ele Não Entra Definitivamente Era assim Que estava A nossa Câmera Beleza Ele Entrou Eles Quebraram Galera Não Eu Vou Dropar Isso Ai Meu Deus Entrou Ele Matou Olha A gente Virou Fantasminha Galera Caraca Que irado Eu pensava Que ele Nunca Ia Conseguir Quebrar Isso E afinal Ele conseguiu Quebrar Ah Galera Alguém Tem que nos Ressuscitar Exatamente Eu Acho Exatamente Alguém Tem que vir Aqui nos Ressuscitar Galera Me Ressuscitem Ih Olha como Eu escrevi Ressuscitem Nossa Já estou Vendo Coisas Aqui Maluco Bolado É Eu tenho Que ser Ressuscitado Galera Eu tenho Que ser Ressuscitado Tenho Que ver Alguém Então Eu vou Procurar Por algum Jogador Algum Player E vou Assombrar A vida Dele O Pereira What Ei Pereira Sai Daí Rapaz Aqui 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 Galera Vem 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 Que pecado Velho Que pecado Ela ia ser Assustada Tadinha Olha Morreu mais um Aqui Velho O cara Tava aqui Era aqui Velho Era aqui Galera Infelizmente Esse nosso Vídeo Vai ficar Por aqui Dá pra gente Esconder Será que Deve me Tinha Andando Cara Caraca É o Veno De verdade Sou eu Sim Depois vejo No canal Isso ai Galera Eu não sei Ninguém Nunca acredita Que sou eu Vamos Restartar Agora Mentira Sim Ai caraca Pronto Qual o nome Do seu cachorro Leitão Extreme Velho O Veno Não escreveria errado Velho Eu escrevi errado Sim Porque eu sou maluco Beleza galera Esse nosso vídeo Vai ficar por aqui Muito muito obrigado A todos vocês Que assistiram Um grande abraço Fiquem bem Me resistem Eu escrevi errado Eu escrevi errado Era ressuscita E foi mal Velho Foi mal mesmo Olha aqui Um cara Velho Olha aqui Um Tinha um Aqui Não tinha Morremos os quatro Estamos os quatro Mortos Agora não dá Tá todo mundo Morto Beleza É o baile dos fantasmas Galera Muito obrigado A todos vocês Que assistiram Um grande abraço Fiquem bem Amém